E atenção você que morre de vergonha de sorrir e não consegue se alimentar direito por causa da falha nos dentes. Que que é isso meus amigos ou minha amiga? Nesse mês de maio você tem que aproveitar o mês das mães com as condições muito especiais pra você que assiste o nosso programa poder aproveitar e fazer o seu tão sonhado implante dentário com tecnologia, qualidade, rapidez e o melhor, hein? Sem enrolação com precinhos que cabem no seu bolso. Valendo, ó, pra unidade Oralcim em São José dos Campos e também em Taubaté. Pega o telefone e liga agora e garanta já a sua vaga pra você largar de vez a dentadura e a ponte móvel. Vem pra Oralcim 3909 2099. Pode ligar, o pessoal tá pronto pra te atender. 3909 2099, vagas limitadas com preços especiais, condições especiais pra você dar esse presentão de repente pra sua mãe ou pra você mesmo. É a Oralcim, a especialista em implantes dentários, que você pode confiar e eu confio também, tá bom? Agora, gente, o São José Esporte Clube também jogou no sábado e perdeu, só que para o Paulista por 3 a 0 jogando lá em Jundiaí. Essa foi a primeira derrota da Águia do Vale na segunda divisão do Campeonato Paulista, o que custou também a liderança do Grupo 4, a Águia do Vale. Vamos ver os gols na narração de Veira Júnior e as imagens é do Frederico Carvalho, aliação do Frederico Carvalho, do Bola Paulista. Jogando no estádio Jaime Sintra em Jundiaí, Zequinha fez o levantamento e quadrado de Peixinho fez. Paulista 1, São José 0. De novo pela direita, depois do lateral cobrado, Ronaldo dominou, girou e bateu pro meio da área. Denis se atrapalhou e a bola sobrou livre pra Carlinhos encher o pé e fazer. Paulista 2 a 0. O terceiro saiu ainda no primeiro tempo. Ian, nessa cobrança de falta, fez um golaço. Final em Jundiaí, Paulista 3, São José 0. 3 a 0, Antônio Carvalho. Pra quem não havia perdido ainda na competição jogando fora de casa, parece que deu um baque danado, né? É, um baque. Dois detalhes aí do Paulista, uniforme sempre bonito, sempre achei bonito esse uniforme do Paulista. Antigamente, quando existiam competições entre seleções estaduais, o uniforme da seleção paulista era desse aí, muito bonito. E esse terceiro gol aí do Ian, de falta, né? Já no finalzinho do jogo, os gols foram todos no segundo tempo. Meteu a bola no ângulo. Que categoria, né? Que qualidade pra bater a falta. Mas essa derrota que chama a atenção pelo número de gols. Uma defesa que tava sendo o esteio do time. Uma das menos vazadas. Uma das menos vazadas, né? Com um gol só tomado em cinco jogos, aí tomou três e a mesma defesa. O mesmo goleiro, os mesmos laterais, os mesmos zagueiros. Ainda contaram com o Gutierrez, volante que foi falado aqui semana passada, que estreou como volante. Agora, do meio campo pra frente, o técnico teve que fazer. A gente tá vendo os gols de novo aí, né? E aí, do meio campo pra frente, o técnico, o Ricardo Costa, precisou fazer umas mudanças. Colocou o volante de meia, meia de atacante. Os zagueiros estavam atrás da marcação, não estavam na frente. Aí foi uma falha individual esse segundo gol, né? A bola era todinha do lateral, se atrapalhou. Acontece. Então, Anderson, o que eu vejo é o seguinte, é uma derrota que, pelo placar, ela deixa o torcedor desanimado. Mas, me entendo como... Olha a categoria na falta, hein? Entendo como absolutamente normal, né? Você poderia ter sido menos, né? Não toma um gol no finalzinho do jogo, 2x0 e tal. Faltou objetividade, né? E de chegar com mais força. Falta o São José, a gente já comentou isso aqui, é o que parece um poder ofensivo melhor. Até que o time só fez 5 gols naquele jogo, que foi contra o Atlético de Mogi, que não é parâmetro. Então, a linha ofensiva aí, quando você pede o centroavante titular, o centroavante reserva, o outro você não tem jogador. É importante a gente destacar que o São José estava com um desfalco. Então, desfalco considerável, esse time estava ajeitado. Mas é normal. É, não, mas aí não é desculpa, porque todo mundo, né, Anderson? Um dia você não tem um, dois, três jogadores por culpa de contusão, de suspensão, de problemas particulares e tal. Então, não é desculpa. O negócio é arrumar, seis rodadas já se passaram, já dá para saber exatamente o que precisa, onde é que tem que arrumar. O São José ainda pode contratar jogadores. Está na briga, ainda é o primeiro colocado. São três times, a gente vai ver a classificação aí. São três times que estão em primeiro lugar. Os detalhes no critério de desempate, né? Paulista, por exemplo, todo mundo com 13 pontos, 4 vitórias. E o Paulista no sal de gols. 9 contra 6 do São José e 5 do Guarulhos. O empate do Guarulhos com o Flamengo na rodada foi bom, o São José, os dois times param ali. E agora é o seguinte, Andressa, o São José depende só dele. Tem que se recuperar desse susto aí, deixar para lá, passou, se ajeita. É um campeonato de molecada, sub-23, todo mundo tem que ter a cabeça fria. Não adianta ficar, vai achar o quê? Quando o time é invicto do começo ao fim, então tem que saber assimilar a derrota. Então, detalhe, sexta-feira, sexta, né? Sexta-feira. Pega o Flamengo de Guarulhos, o Martins Pereira. 8 e meia da noite. É o seguinte, ganhou do Flamengo, abre uma boa vantagem, deixa o Flamengo mais para baixo e deixa a classificação muito bem encaminhada, Andressa. Esse é um jogo chave para o São José. Agora é o seguinte, se houver um tropeço, uma derrota para o Flamengo, aí sim. Aí é motivo de sinal vermelho ligado, alerta e tal. Então, esse jogo de sábado é para o técnico ver o seguinte, pô, tem o erro aqui, tem o problema ali, vamos arrumar a casa e partir para a recuperação no próximo jogo. O Carmo, agora, se tratando do próximo jogo, que é sexta-feira no Martins Pereira, o time vem dessa derrota aí por 3x0, vai sentir um pouco mais a pressão. Vai. Claro, jogando em casa na torcida, ele já entra com a vantagem dessa pressão aí. E o Flamengo de Guarulhos, Antônio Carmo, está buscando ali também entrar no G3, não pode perder. E aqui, tipo do jogo, Andressa, que para o São José até é bom, porque ele pega um adversário, no caso o Flamengo, que sabe que não vai... A derrota do São José para o Paulista, Andressa, talvez estivesse na planilha. Perdeu aqui, tá bom, tá ok, não vai atrapalhar. O Flamengo, se ele perder do São José na sexta-feira, ele vai ficar muito distante de brigar pela classificação. E aí, ele não vai poder ficar lá, né, todo atrás, só especulando. Então, isso é interessante para o São José. Então, o jogo da Águia para sexta-feira, Andressa, é jogo de recuperação, é jogo de vitória, ganhar e voltar a ter mais tranquilidade e fechando o primeiro turno com uma boa situação. E aí, brigando com o Paulista, com o Guarulhos, é bom, se você tem esses três times que sobem, Andressa, no caso do São José, esses três disparam para buscar a classificação, né? E aí, os outros que vão correr atrás. A gente falou aqui do José Ense, que vive um momento difícil e que vai ter que correr muito para tentar encaixar com esse pessoal aí. Não é motivo de alarme, por enquanto, é motivo de preocupação e buscar recuperação na sexta-feira. Você falou do José Ense aqui no Facebook, o Aquino Assis, da Teccel, dizendo o seguinte, o José Ense deveria jogar seus jogos fora de casa mesmo, pois no Martins Pereira está zicada a opinião dele. Perdeu os três que fez no Martins Pereira, né? E o Lucas e a Jéssica mandando um grande abraço para você, Carmo, de todos do Praiano Futebol Clube de Matuba. Pô, bacana. É, galera, valeu aí. O pessoal que jogou a Copa Boa de Vale do Amador conosco ano passado e esse ano vai estar de volta. Exatamente. Daqui a pouquinho tem Paulista Feminino e Notícias Quentes da Seleção Brasileira de Vôlei já está em Taubatéia. A gente volta já.